Seguinte, vou dar pra vocês agora, nas bancadas, 5 minutos pra conversar sobre as receitas de vocês, tá? Então cada um nas suas bancadas, por favor, vai! Primeiro deixa eu a sugestão, uma red velvet, tá? Eu tenho uma receita que eu já faço, já, então eu vou compartilhar com vocês. E aí o creme, a cobertura, eu faço aquele coentinho, junto com o açúcar de confeiteiro. Não é de mascarpone, né? Não, não, não. Eu acho um pouco arriscado, porque a cobertura que ele quer usar, eu não sei se vai ter estabilidade suficiente pra se manter ali em cima do cupcake. Eu vou dar uma boa ideia. Moscou mule, vodka, limão, merengue de gengibre, ele fica muito bom, e foi a sobremesa que eu fiz, né? Eles gostam bastante dessa combinação. Pode ser esse? Gostei. Um é moscou milho, o outro é esse de chocolate. Eu colocaria brigadeiro de pistache ou damasco no recheio de chocolate. Caputino. Com fruta, gente, com uma geleia que não seja muito doce. Damasco, não vai entrar damasco. A gente já tá cansado de ouvir, Fernando. Bora pensar na outra massa. Pode ser uma massa de pistache. Eu tenho uma massa de maracujá, porque ela rende muito. Mas a gente tem que pensar num negócio que a gente vai ter que combinar. Cada um dá uma ideia, de leite dá uma, o Renato dá outra, a gente junta essas ideias e formamos o segundo sabor. Bora, meu povo, pro mercado mais divertido de toda essa competição. São três minutos pra tudo que vocês precisam em três, dois, um, vai! Senhora! Jás, aqui, Jás! Entrega. Eu falei que era pra te pegar a primeira coisa. Aqui, 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 aqui. Ai, pega o outro, pega o outro. Parece uma confusão o mercado, mas a gente já deixou meio dividido. Você pega isso, você pega isso, você pega aquilo. Vai ser muita cestinha cheia hoje. Peguei. Porque 150 pra cada grupo. Deixa, deixa, deixa. Uau! Ovo, gente, não esquece dos ovos. Pegar agora. Cadê o outro? Oi, faltam dois. Todo mundo pegou manteiga. Esqueça! Todas as manteigas do mercado? Acho que é nossa, aliás. Essa é nossa. É nossa. Mas peguei, só deixe. Tá certo, tá certo. É atacado hoje, gente, não é varejo. Tá muito leite. O que tu tá avançando aí? Eu vou pegar comigo. Olha aqui o tanto que eu peguei, filha. Faz de louca, não. Eu não sou desse, não. Não, louca, não. Olha aqui o tanto que eu peguei. Tá bom, nossa. Agarra tudo que é cinco segundos. Já pegou muita manteiga? Não, Renato, não é surda de nota, não. Três. Então já foi. Dois. I need help. E as fechas já levaram. Acabou, gente. Agora é só agarrar que tá em cima e levar. Isso é tudo de vocês? É. Tudo. Nossa senhora. É açúcar, bairra. Gente, a gente dividiu as tarefas pra não pegar coisa repetida. Vocês pegaram repetida. Eu peguei todos os remontos esse ano. Fernando, pra quê, meu amor? Porque a gente vai cortar pra decorar. Não, Flor. É por causa da... A gente precisa pra botar as rascas. Enfim. Eu fico já um pouco estressada, porque já vi que apesar de ter alinhado com o meu time, a gente já fez tudo diferente logo no começo. E essas laranjas aqui? Eu peguei só pra pegar mesmo. Tá tudo bem organizadinho, viu? Eu confio na Fernanda, eu já liderei duas provas e a gente ganhou. Se ela precisar de mim, eu tô aqui. E se ela também não precisar, eu também tô aqui. E se ela também não precisar, eu também tô aqui. E se ela também não precisar.